Fala aí pessoal, tudo legal? Jim Menor aqui e... Fala aí pessoal! Oi! E aí povo? Então pô, tranquilidade total não? Então, estamos nós aqui de novo no Left 4 Dead 2 e vamos prosseguir de onde paramos né? Fakon é o mais top Fakon é muito rápido, entendeu? Beleza Fakon é muito top, pô Recomendo, bora aí, bora aí Pô, recomendo pegar a M4, velho, na moral Eu já to de M4 já, é a coisa mais delícia do mundo Que bagulho delicioso, que arma deliciosa Quem inventou essa arma é um gênio Olha ali, tem Tem coisa ali ó Ó, tem molotov e pipe aqui, peguei uma pipe Tem coisa pra nós três aqui ó, aqui dentro Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá aqui dentro, ó, tem molotov e cocô de boomer, que é bom jogar os dois Eu tenho cocô do boomer, tá? É bom jogar o cocô do boomer e depois o molotov Então alguém pega o molotov Léo, pega o molotov, já peguei pipe Peguei molotov Pipe já faz os dois, tá ligado? Pipe é os dois, né? É, os dois juntos, ela já chama e já Só que eu não troco o molotov pro pipe não, na moral Eu só troco só porque, tipo, quando não tem cocô de boomer Ó, tem um telefoninho aqui pra gente pegar, mano É pra gente chamar Ó, 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 o que é isso, mano? Ah, já chamei, já chamei o telefone Tá, mas aí o que que muda? Eu acho que vai abrir a... Ai! Vai abrir alguma porta, alguma coisinha Não, é que a gente vai chamar aqui, ó E aí ali, ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o quê? Tá vendo isso aqui? Aqui, ó Aqui, entendi Ó, abriu o portão, hein Ó, cuidado, cuidado A galera vindo O fogado já matou direto a Spitter, mano Nossa, aquele zumbizão ali Ele veio tropeçando daqui e lá Tipo, tomando tiro Bicho veio... Caralho Eu vou cair, deixa eu morrer Ai, ai, ai Se a gente tivesse dado um tiro nele, ele já tinha morrido Mas ele foi bem tomando Tadinho, né, velho Agora eu vou na frente Agora eu vou na frente que eu quero ganhar a disputa lá É, você quer tomar tiro, né? É, você quer tomar tiro, né? Sai, seu diabo E na frente não significa que você vai matar mais bichos Significa que tu vai tomar mais dano Não tem problema, eu quero matar mais bichos Nossa, velho Ainda bem que eu saí dali Eu ouvi esse Hunter, eu juro Fone 7.1 Ai, velho Não, meu fone Meu fone de um lado só, tá ligado? Meu fone de um lado só Deu pra ouvir o bicho vindo, cara Caraca, mano, a gente tá matando geral, velho Nossa, acabou minha munição já Já acabou minha bala já, velho Tô indo no facão Ô, boa Vou de facão aqui, mano Muita gente, né? Nossa, eu tô mó... Eu tô mó na merda já, velho Vou ficar aqui matando o pessoal Fica aqui paradinho, ó Peraí, peraí Tô me curando, peraí Tô me curando Relaxa, eu tô cuidando aqui Não cai, caralho Não, não cai Ah, então é muito burro O Léo é muito burro Pô, mano, vou ajudar ele com uma pipe, na moral Tá com uma pipe lá Ah, nem precisava Tava aqui matando todo mundo Ah, achei que tu tava lá atrás ainda É, ajudar, sei Vamos ajudá-lo Acabou minhas bala, velho Que é o meu pego agora, hein? Ai, tem M4 aqui Que delícia Ai, joque, joque, joque Matei, matei esse palmo no cu Desespero Eita coção Fudeu, fudeu Diz que o motor funciona nele Olha lá, olha aquilo Ah, velho Ela vai morrer Ah, velho, e agora? Ah, deixa ela lá, né? Pera, pera, pera Eu acho que eu consigo salvar ela Ah, tem um tanque aqui Léo Ô, gado Ô, gado Tanque Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele tá abrindo pro taço Mete bala e não para Mete bala e não para Não, mete bala e não para Eu ia pegar a vida, mas deixa pra lá Ah, ele vai em mim ainda Olha que pau no cu Caiu, caiu Uh, a gente ganhou, eu não creio nisso, cara Boa, vou lá salvar o Léo antes que ele morra E é, pô, achei que você tinha esquecido alguma coisa Esse merda, esse merda foi lá ativar o tanque, tá ligado? O bicho foi lá na frente sozinho Eu não ia ativar, ele me viu Pô, você tem que salvar a Rochelle Isso é ativar o tanque Discordo Eu tava passeando calmamente e ele que veio atrás de mim Nossa, né? Olha lá, olha lá a linguinha Ali, 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 ali Matei Boa, charger, charger, charger Meu Deus Parem É muito especial junto Salvei Nossa, a voz do outro ali Roger, charger Tinha até com medo agora Hunter, 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 tem um Hunter atrás Não sei aonde, mas ele gritou Ali, ó Olha ele rindo, que filho da puta É um Hunter e um Jockey ainda É um Hunter e um Jockey ainda Matei Oh, meu Deus, tanta gente Pois é, eu tô atirando Já gastei dois pentes aqui já, tá? Hum Ai, ele me pegou, cara Punheteiro me pegou, irmão Opa Opa, me chamou Oh, posso ir ali? Ah, velho, não dá, né? Vai te fuder É, mata a espita aí Tô sem bala Tô sem bala Tô sem bala Que bom, né? Mete a faca, nego Mata a peixeira mesmo Dá uma branca o que é, né, irmão Mata a peixeira, joga... Ai, meu Deus, que que é isso? Cara, a gente vai matar muito bicho nessa daqui, velho Cala, 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 cala Tá aqui uma pipe, foda-se Peguem Nossa, a pipe eu acho que foi lá pra fora, mano Ninguém vai pegar ela Tá aqui, pô Tô vendo ela Nossa, ela explodiu e não matou alguns ainda Que cruzagem Losers Como é que eu sou, loser? Alguém foi cagado pelo boom, hein? Eu fui muito cagado pelo boom Não foi só o boom, hein? Meu Deus, time, me espera, me espera Ai, meu Deus, meu amor Não gaste nenhum dinheiro Morreu É claro E morreu Taquei uma facãozada nele Ó, tem 12 aqui dentro Tem 12 aqui dentro Pô, eu vi uma língua vindo do céu Tem uma língua por aqui, claro Pô, eu quero 12 nunca mais na minha vida Eu quero alguma metralhadora Alguém me dá, por favor Não, não 12 é a melhor coisa do mundo Fala dela Tô com a espasa ainda Ai, eu tô morrendo Eu tô morrendo, me ajuda, me ajuda, por favor Calma, 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 tô aqui Nossa, minha vida Cê é louco, mano Ai, ai, ai Quem é que tá me batendo? Olha o seu delinquente Pô, tem um helicóptero lá, mano Pera aí que eu tô... Eu tô andando muito devagar Me espera, por favor Me espera, eu vou morrer Porque eu não quero ficar pra trás Porque eu não quero muito aparecer lá no finalzinho Aparecer meu nome assim, tipo assim Ai, meu Deus, ele viveu Nossa, que bichice, velho Quem jogou uma pipe pra cá, mano? Fui eu Toquei o cocô de boomer pra lá Demi, vem cá, Demi Vem cá, vem cá Pera, 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 pera Eu vou pegar muita vida Cadê a vida que tava aqui? Vem cá, sua bicha Me cura isso Ah, ah, velho O seu filho dá puro Dá um bagulho que ele botou E eu, caralho Ele acabou de achar no chão, pô Eu ia pegar, só que ele pegou Acabei de achar, mano Suziado Olha os bichos todos subindo ali na parede Por causa do cocô de boomer que eu joguei Ai, ai, não atira em mim, não Ai, o gordo, 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 gordo Ah, ele vomitou em nós, aaaaaah Pra que isso, irmão? Pra que isso, véi? Fica atrás, fica atrás, fica atrás Fica atrás do caralho, irmão Tô na frente aqui, dando facãozada Olha o meu telefone O boomer vomitou em você É mesmo jogo? Eu juro que não notei Tem vida por aqui Por que eu sou filho da puta? Nossa senhora Nossa, o bicho ainda tava vivo De menor aqui Tô te salvando, tô te salvando, pô Tô te salvando, pô É nóis Vamo lá Tô de vida, mano Tô muito na bosta, brother Relaxa, vamo indo Tá quase no fim já Ô, um Jorge, um Jorge, um Jorge Um Jorge Ó o Jorge, ó o Jorge Ó o Jorge vindo Ó o Jorge vindo Ó o Jorge vindo Ó o Jorge punheteiro vindo Ó o Jorge punheteiro vindo Ó, a Rocha, ele morreu Arrocha, ele morreu Ah, pô Jockey, jockey, jockey Se a Rocha tivesse aqui Pessoal, pessoal, pessoal Pessoal, pessoal Pessoal Eu tô voltando, irmão Gente, eu tô mais na merda que todo mundo aqui Porque eu, cara Eles sempre escolhem mais o fudido, véi É um filho da puta mesmo, né Cadê meu facão? Cadê meu facão? Cadê meu facão? Vou matar todo mundo Levanta logo o Leo Levanta logo o Leo Eu vou cair junto Eu vou cair junto Eu vou cair junto Não dá, não dá, não dá Matei a Splitter Matei a Splitter Ah, Splitter, Splitter, Splitter Sei lá o nome dessa puta Ah, recarrega O Thiago passou reto, ele vai me pegar Não, 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 não Morri, 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 morri Filho da puta, morri, filho da puta Morreu, morreu Sai pra lá Tem muito bicho Me ajuda, DM, salvar ele Tem um tech Tem um tech Tem um tech Sai, sai, sai daí Ah, eu caí Nossa, que louco, tio Nossa, cadê a Rochelle, mano? Cadê a Rochelle Pô, a Rochelle que salva nesses bagulho, mano Mano, a Rochelle ficou lá no início, cara Eu vou pegar a vida Vou pegar a vida Ah puta, toma, que desgraçado Pô, deixa eu trocar essa porra de arma nojenta aqui, DJ Ah, não Queria muito a minha Ah, velho Cadê? Cadê minha Cadê minha M4? Alguém pegou minha M4? Na moral, passaram a mão assim M4 é uma Sniper? Não, não Não é Sniper, não M16, ô M16 M16 M16? Essa aqui, na verdade, é uma M16, não é M4 Ou M16 é 3RB? M16 é 3RB? M16 é 3RB? Ah, então não é não Essa aqui é M4, não O Black Props não era 3RB Mas essa aqui é igualzinha a M4 Nossa, elas são muito parecidas É porque a M16, ela pode mudar, tá ligado? Você pode mudar, pode colocar 3RB Full, automático e tal Quem? Só um zumbizão aqui paradão Todo mundo atirando e ele tá tipo Ele tá ali tipo, ah, tranquilo pessoal Vídeo de hoje é maconha Vou pegar o cocôzinho Não, vou pegar o Molotov Mudou bem com o Molotov, sério Desde o... Oh filho da puta Fechou a porta na minha cara Caralho Clã, eu vou guardar tudo pra aquele final, véi Sério Oh, na moral, mó maconha aquele final, cara Nossa, mano, além de ter vindo o charge e o escambau Vinha um fucking... Filhos da puta No final ainda vem um tanque Ainda vem um tanque me tacando uma pedra lá Puta que pariu Eu não sei pra o que eu morri Eu sei que eu morri É, talvez porque tinha um milhão de bichos atrás de você atacando você enquanto você tentava levantar o Léo Eu nem tentei levantar o Léo Depois de um tempo que eu te pedi ajuda Eu nem fudei fã disso, Léo Cusão Sério Ele apertou o botão pra abrir Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora Ó os cara pulando muro aqui, véi Ô seus vândalos Eu juro que eu prefiro a doze Porque eu sei que é um tiro só e vai matando todo mundo Agora... M4, mano É um caralho de tiro e não mata, véi Zumbi abre posse Eu acho que é a impressão tua Não, eles quebram as porcas Eu acho que na real tem que sair atirando na perna Daí eles já vão caindo tudo já Eu acho que é a impressão tua, tá ligado? Tipo, que não mata e pá Mas na real mata pra caralho Mata só que daí eles ficam tipo andando, né? Ainda Pô, tem aquele cara ganhou lá, véi Ó o punheteiro, punheteiro Ah, eu vou cair, eu vou cair Nossa, eu tô 3 vidas Não acho que eles vão me bater não Ah, ele não bateu Tentei te ajudar Que merda, cara Que merda, cara Calma, calma Eu tenho vida, eu tenho vida, eu vou usar Vou usar a vida agora Isso, tu caiu e levantou de novo Pô, apucado Pera, eu tinha usado a vida aqui Deu uma bundada no chão, véi Culpa da Rochelle Bora colocar a culpa na Rochelle, bora Vamos, vamos Culpa da Rochelle Ou do Léo, né Eu esqueci que o Léo também tá pesando o time Porra, eu botei a culpa na Rochelle Pra livrar meu cu Pra me fudir A gente lembrou de você Olha eu e o DM indo agachadinho Tá ligado? A moça é essa aqui Meu Deus Nossa, véi Só passou o bagulho ali Aquele rojão Cê é louco, tio Ô Cê é louco, mano É bom quando eles tão vindo tudo de frente assim A gente vai conseguindo manter Agora quando começa a vindo dos lados, moleque Hum Ai 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 Cara, eu dei Tô tanto tiro nas costas de vocês Que vocês vão se meter na frente Ai, acabou minha bala Ah Então vem, suas bitch Vem Vem tudo Cai pro Swite Tockei fogo neles tudo Que isso, mano Ai, eu tô pegando fogo também O cara é grossão aí Acabou minha bala, mano O Molotov e o Facão Prefiro Molotov Nossa, aquele cara grana não tá vindo Uh, tá vindo nervoso ainda Ah, a Rochelle matou o caramba Foi eu que matei Que que tá... Por que que tá tocando essa música? Que música? Tá tocando com uma música? Traz na pedra, velho Também não tô ouvindo nada, não Música do game, velho Ó, alguém foi pego Alguém foi pego lá atrás, ó Ah, seguro isso que tacou a música, né Segura... Ajuda ela, ajuda ela Tô indo, tô indo, tô indo Sai daqui, seu cuzão Ah, não Porque eu sou filha da puta Salvei ela, time Tô indo aí, tô indo aí Pessoal, me espera, sério Não dá nada, pô Tô aqui de boaça De boaça De boaça? Que outro você não pego Tô aqui de boaça O Léo lá morrendo, tá ali No meu lado Pera Nem pra mim ou a gente já tinha descido aqui Eu não sei A gente já tinha descido aqui Ó o punheteiro ali, ó o punheteiro ali, ó É, segura o punheteiro ali Vamos a broinha O gado tipo Ele subiu Mola o cantinho Ah, é o porquê de novo Você me pega, velho Ajuda o Léo lá Ajuda o Léo lá Tô indo, tô indo, tô indo Ah, mano Te ajudei, Léo, te ajudei, Léo Salvei, salvei Não salvou não, cara Ah, tô Ô Rochelle, levanta aí sua vadia Nossa, pegaram a Rochelle também Ai, tem um tanque aqui Ah Tem um tanque, tem um tanque Tem um tanque Tem um tanque Nossa, eu devo ter gritado muito Desculpa, será que estourou o microfone? Não sei, sei que eu Nossa, desculpa Ah Não, fiquei bem ofendido Eu tô rodando pau aqui, clã Eu tô sem... Eu tô rodando a pe... Ai, o bume... Pô, só veio atrás de mim, mano O bume me cagou, irmão Ó, explodiu o bume na minha frente com... Ai, tá aqui Tomei uma pedrada do bicho Nossa, tanto de bichimim Nossa Mataram o tanque já? Ah, eu caí Não, tá vivo Morreu, morreu, agora morreu Agora morreu Matei o tanque na base da pistola Ah, é? Eu me fuzilando que eu me snipe? Cara, eu fiquei rodando... No fim, no fim nós veremos isso Eu fiquei rodando o tanque Sério Olha só, cara Eu não consigo andar um metro quadrado sem algum bicho desse me agarrar, velho Eu nem sei que bicho é qual Promete o tanque Ó, 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 ó... Ó, Demi vem cá Da vida Ó, gordo lá Ai, tem um gordo aqui, um gordo aqui É uma gorda na verdade Ah, ela vomitou a gente Vem gordo e gorda, nossa Uma banana de danças Olha, espaldou esses bichos aí, velho Eu quero viver Eu quero viver Cadê tu? Eu quero muito viver, eu tô aqui no cantinho, no cantinho da pedra aqui, ó Tá, vem cá, eu vou usar o kit médio Nossa senhora, eu vou usar o meu kit médio Vocês filha da puta aí, pegando a minha Tô reanimando ela e você já vai me curando, tá ligado? Um ajudando o outro, assim Ó lá, 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 lá em cima, lá em cima Espindo com espindo Ô, você salvou Ó Vai aqui, o Lupa-Lupa Valeu É, o outro ali tá sendo pego também, ó O outro tá sendo comido ali Vai logo, Rochelle, ajuda ele Aff, Maria Você não pode nem contar com a Rochelle mais, Léo Nem a Rochelle mais tem moral contigo É, foda Eu tô só com um facão desde o início do jogo Porque minha munição acabou aquela hora e eu esqueci de pegar mais Eu passei por minha munição A gente passou por minha munição e eu não peguei Ah, olha o outro, gente Não atira minhas costas não, pô, na moral, deixa eu aqui na frente, ó Tô aqui na frente, não atira minhas costas Vocês estão dando muito mais... A Rochelle, a Rochelle Peraí que eu tô pegando munição agora Ah, não, aquele bicho que pula tá vindo Ele vai pular em mim, ele vai pular em mim, ele vai pular em mim Matei Boa, boa, boa Alguém tem um bagulho pra reviver a Rochelle Caramba, tinha um charge com a faca Não, dá pra matar um charge com a faca Caramba, eu nem vi Quando eu vi eu tinha matado um charge e a gente tava dando facada Ah, eu vou entrar nessa porta aqui Entra aí, clã, me ajuda, clã Tô tentando entrar aí Putz, eu podia ter fechado a porta, né, bem burro Pronto, fechei Tem uma puta janela aqui e o outro quer fechar a porta É porque o zumbi não pensa, né, pô Ah, não Olha eles aqui dentro aqui Ah, mas é porque eles vieram de você, né Você que mostrou o caminho Se você não mostrasse, eles iriam achar que era uma... Que era uma janela, entendeu Eles iam ficar com medo de bater a cabeça na porta E virei pelo outro lado Ah Que isso O smoke O smoke mal me meteu a cara ali dentro O smoke ou a... Não, o smoke mesmo Eu matei o smoke Caralho, velho Gastei tudo as minhas curas em vocês, mano É o cara, hein Mal rogantizão, aí Ô, por que que é esse buraco aqui? Ah, a gente saiu daqui, né Eu não sei Me ajuda Relaxa, tô indo, tô indo Ah, velho Tem algum cheiro, não é possível Obrigado, obrigado Ah, eu tomei, eu tomei Aqui, aqui, aqui Aqui, Léo Boa, Léo Ai, ai Olha aqui, seus maconhas Sai, mulher Tu não morre não, é Oxi Mas que horror Deu um zilhão de cheiro na mulher Ai, Spitter Ainda tem uma Spitter viva, irmão Ninguém mata ela, não Não tem onde ela tá, velho Ali, lá, 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 ó. Eu preciso daquele que o Team Magic tem. Ah, meu Deus do céu. Parece aí sua vaca. Nossa, muita gente, tá louco. Clã, eu tô com uma pipe aqui, eu vou sair correndo, tacar essa pipe e mandar... bala. Ai, 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 socorro, socorro. Passa aí, Nathaniel. Ai, morri. Tá aqui do lado. I'm down. Vou tentar te ajudar desse lado aqui. Ai, não consigo. Merda. Tem um splitter ali, ó. Ah, acabou minha bala. Merda. Help. Taquei uma pipe lá longe. Help. Tem aí, tem aí. O Léo nem pensa em ir aí te ajudar, moço. Ele tá só matando bichos. Fusão, velho. Eu já dei minha vida. Eu já tô aqui, ô, seus otários. Aí, ó. Fala aí, seus mentes. Não, eu já tava aqui, ó. Deixei você ir pra cuidar das costas, né, filho? Sei, sei, sei. Olha no vídeo, então, pô. Tô gravando. Sei, sei, pô. Não sei, sei, sei. Oh, me ajuda aqui, cara. Tô apanhando na cara dela. Ó, tem cocô de boomer e munição aqui, ó. Tem cocô de boomer e munição. Ah, Spitter, Spitter. Spitter cagou em nós. Quero! Matei ela. Pô, tem munição. Mano, eu sou muito bom nesse jogo. Eu acho que eu podia fazer um detonado disso. Detonado no modo mais difícil. Detonado? Quanto tempo que a gente não escuta essa palavra. Vamos fazer um detonado aqui do Left 4 Dead, tá ligado? É muito difícil de zerar. A gente realmente tá em clima de nostalgia, hein, gente? Pô, na moral, velho. Detonado, velho. É um bagulho mais. Ah, pular na minha cabeça de novo, oxi. Minha cabeça tem açúcar, ô, porra. A minha tem. Jota o linguinho, o linguinho em mim, o linguinho em mim. Joguei o cocôzinho de boomer lá no meio deles. Eu sou muito burro. Esse cocô de boomer podia ter tacado em um tanque. Seria muito mais ruim. Pois é. Olha na putaria aqui. Ê, caralho. Uhul. Isso aí, pessoal. Se matem. Vou economizar munição. Por que o cocô de boomer é bom pra um tanque? Porque aí os zumbis vão tudo nele. É, os zumbis começam a bater nele. Os zumbis são atraídos pelo vômito do boomer. Lembra que quando a gente é vomitado vem... Ai, o linguinho aqui, linguinho, linguinho. Calma, calma, calma. Calma o caralho, irmão. Não é tu que tá sendo puxado por uma língua. Hehehehehe. Não tô vendo o cara, mano. Já batei, já. Eu já tô aqui, já. Isso foi muito engraçado. Ah, sai zumbi do caralho, filho da puta. Tô te ajudando, tô te ajudando, tô te ajudando. Tô tentando pelo menos, né. Ok. Caralho, a Rochelle já morreu, mano. Olha o tanque, cuidado, é a hora. Calma que nem sempre, ele aparece. Tem um pouco de boomer. Eita! Volta aí, já. Corre, corre. O boomer ali, o boomer ali. Cara, vamos tentar correr, mano. Vai dar muita merda aqui. Merda. Alguém tem bomba? Eu tenho. Vai, toque! Joguei aqui. Aqui o jockey, jockey. Ai, caí. Tá brincando que eu sou o único vivo, né. Ah, tem um tanque ainda, velho. Tem um tanque ainda, velho. Tem um tanque ainda, velho. Não, o tanque tá vindo, mano. Relaxa, relaxa. Tudo sob controle. Ainda dá pra viver. Ainda dá pra viver. Corre. Cuidado com o charger. Então corre. Corre vocês. Tô fugindo. Ele tá vindo de ré pra cima de mim. Tem um charger e um tanque atrás do lado. Eu tô indo. Eu tenho só dois de vida. Só que o lado tem mais vida. Então é melhor ir atrás dele mesmo. Ah, velho. Ele deu o tanque ainda atrás de... Ele tá correndo atrás de... Ele tá correndo de réis, velho. Ah, ele me acertou. Ah, velho. Não. Rochelle, sua puta. Por que eu consigo não ficar em pé? Caraca, é muito difícil essa parte, irmão. Bora sair tacando granada em tudo que for possível. Cacete, velho. Vou usar vida agora de cara, já. Nossa. Eu acho que vou ir de Snipe, pô. Se eu for de Snipe, a gente destrói esse joguinho. Snipe, ela dá tipo um tiro e mata uns quatro, tá ligado? Beleza. Vou pegar a munição. Vou levar o desfibrilador. Daí quando essa mulher morrer, eu ajudo ela. Desgraçada só morre essa praga. Ó os maconhas aqui, velho, me batendo. Tô me olhando aí, velho. Nossa, deu um tiro monstruoso em você. Sai, mano. Oxi. Os bichos estão de lado aqui. Nossa, eu tô com 72 de vida, boa. Assim eu vou bem longe. Eu tô com 74, amigo. Dei um tiro nas costas do Léo. Léo, o que você achou de tomar um tiro de Snipe nas costas? Eu senti três números descendo da minha vida, cara. Nada mais. Bem pouco, né? Uhum. Beleza, bora então. Ó, vou pegar a pipe. Vou usar só aquele no final, mano, na moral. Eu também tô pegando as pipes que tem aqui. Lá no final eu uso. Só vou mudar a pipe agora quando ver outra, tá ligado? Tipo assim, tem uma pipe que eu pego. Ah, você tá me tirando, né? Eu sou filha da puta. Por que que tu me pega, eu sou a puta do caralho? Gente, que violência. Porra! Se fuder, mano, só eu, caralho. Por que que você tá nervoso? Já chamei aqui porque eu tô puto, velho. Gente, é muito ruim, cara. Tomar no cu 20 minutos de vídeo já. Né? Deixa eu ver aqui. Caraca, tio. Bora, bora, bora. Só vai, só vai. O pessoal já deve tá cheirando a gente no nível monstruoso. Vem, vem. Vem, vem. Nossa. De cara eu já vou tacar esse molotov ali. Ah, obrigado. Olha a minha vida. Obrigado. Tô torrando aqui. Usa a sua vida aí, pô. Tem vida. Eu nem tenho. Ah, tomar no cu, carai. Eu tenho desfibrilador, relaxa. Tu não vai morrer. Ah, eu tô pegando fogo também. E tomando tiro ainda. Obrigado. Puta que pariu, hein, Neme? O cara me matou, velho. Para de ser chato. Foi sem querer querendo. Ah, eu vou logo tacar esse molotov ali. Podia aparecer com dano. Cada amigo dado dando tiro nas costas. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Um estuprador aqui, mano. Tô sniper, pô. Ninguém mais morre na minha mão. Só se o Leo for ficar lá para trás, né? Daí ele morre. Porque, pô. Vou começar a decorar esse mapa daqui a pouco. Eu já decorei, já. Amigo, eu já sei de ponta cabeça. Olha o pessoal vindo enfileirado. Olha o pessoal vindo enfileirado. Nossa, o Snipe nessa situação é muito lindo, cara. É um tiro com 5k aí, tá ligado? Quer fazer ele ao contrário? O cara, olha o cara aí. Eu também. Porque daí a gente vai começar na sala segura e vir para a próxima parte. Cara, o Snipe é lindo. Sério, mano. Eu tô muito longe. Tô destruindo geral. Não parem por nada. Quem? A mulher tá morrendo lá, velho. Sua idiota burra. Cadê ela? Ah, voltei lá. A gente também não acompanha o time, né? Quer dizer, ela não acompanha o time. É, a gente é o time, cara. Ô, gato, como é que tu matou a charge? Tá com o Snipe também? Não, tô com a M4. Caraca, mandou bem. É que eu me agacho, tá ligado? Pra dar os tiros. Toda hora que eu vou atirar, eu fico agachado. Meio de tiro pra caramba nela. Ó, o outro foi descobrir agora, isso. Eu acho que tem uma certa pessoa que não tá ajudando muito, sabe? Né, Léo? A Rochelle, ô, mocozona. Concordo. Olha o jeito que eu tô morrendo aqui, irmão. Que isso? Ô, desculpa, Léo. Não, não desculpa, cara. Toda vida que eu perdi, você se atirou em mim. Charge, charge, charge. Vou chorar muito agora. Igual um tal de DM que a gente tá fazendo. Nossa, agora eu vou de machado. Acabou minha bala. Joguei, joguei. Valeu, valeu. Rochelle, moleque doido. Assim que eu... Ô, linguinha, linguinha, linguinha. Matei, matei. Tranquilo. Eu tô sendo o quê? A cobaia de vocês agora? Pode ser que a gente tá indo bem agora, hein? Eu não sei, hein? What? Só o início me fudeu aí, hein? Cala a boca. Ninguém precisa saber. É. Clã, tem munição ali, clã. Não esquece de pegar, não. Onde que tem munição? Ali embaixo, né? Olha lá quem tá lá embaixo. Porra. Uma galerinha aqui me atacando. Ah, aqui, aqui. Atrás, 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 atrás. Ah, tu desceu, cara. Eu caí, na verdade. Ah... Aqui em cima, ó. Vou morrer, ó. Deixa eu me empurrar, velho. Ah, velho. Ó, o Jockey aqui, ó. Ih, quem tá em pé? Léo, 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 Léo. Ó, alguém tenta subir. Léo, Léo, Léo. Léo, Léo, Léo. Alguém tenta subir pra me ajudar. Ai, 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 ai. Ô, gado. Ô, gado. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Cara, vocês não são um time, cara. Ô, sobe aqui, na moral. Tenta subir aqui. Eu tenho um desfibrilador. Mas como é que sobe? Não, subiu. Os umis sobem. Eles sobem por aqui, né? Se... Ah, não. Aquele bicho, aquele bicho, aquele bicho. Ah, lá vem o tanque, velho. Fudeu. Ah, esse aqui já vai pra vala também. Vai lá. Tomei o soco do retardado aqui e morri. Eu tô muito triste, cara. A Rochelle já foi pro quinto do caralho também. Vai ser basicamente o vídeo inteiro só nessa parte, até a gente passar. Porque na próxima não é possível que a gente não vá perder de novo. Morri também. Tomou só um... Tomou só um gancho assim no tanque. Pum. Olha, ele morreu. Vai, essa aqui é a última. Ah, velho. Tô ficando desistindo já. Não, essa aqui é a última, vai. Não tem outra. Clã, eu vou ir de doze agora. Doze não tem outra. Isso que dá colocar no mais difícil. Não tá no mais difícil, não. Tu não entendeu a voz da zoeira? Tipo... Não, não, não. Não entendi. Pô, quem que deixou um lança-granada sem munição aqui e me enganou e me iludiu? Foi eu. O bagulho ainda tem até laser. Peraí, clã. Vou pegar o desfibrilador. Pelo amor de Deus, se eu morrer eu uso estregue em mim. Vou beber água aqui. Deixou o gado lá se matando. É isso, pô. Eu passo a correr na minha frente quando eu tô metendo bala pra direita. A gente fuder, velho. Eu passo a correr na minha frente e tiro metade da tua vida. Vou jogar muito bem. Pois é. Cara, essa blusa é muito legal. É tipo uma planta carnívora. Bora, bora, bora. Tô de volta, tô de volta. E agora eu tô de doze, pô. Ô, gado. Eita. Não, não, não. Eu quero o Snap. Na moral, o Snap é muito melhor, cara. Vou pegar o Snap. O que que foi, não? Falta de respeito. Fica rotando aí, pô. Pô, cara, velho. Vou pegar o Snap, porque o Snap é muito boa, velho. Fica rotando no vídeo dos outros. Ah, eu sou um puto. Desumilde pra caralho. Detalhe, eu dei o vídeo e no do DM, né? Pô, vídeo de duas pessoas, cara. Não tem vergonha. Eu dei dois tiros nas costas na rocha ali. Eu dei dois tiros nas costas na rocha ali. Nem educação. Mostra aí vergonha aí, pá. É. Calma, tem mais uma lotovia aqui. Alguém pega. Tria-fú. Eu já fico, cara. Tria-fú, pá. Eu vou subir lá em cima e pegar aquela parte que tem. Eu matei um Charger escalando uma parede. Ô, motosserra, motosserra, quem quiser. Eu não quero. Pega, né, Chu? Pega. Eu comentei uma adrenalina aqui. Eu quero. Ó, tem um lugar aí em cima. Eu nunca tinha visto essa merda. Ó, até agora eu não tinha subido nessa merda aqui. Por que você não pegou a motosserra, cara? Motosserra é linda. Eu peguei. Sério? Eu vou ir de motosserra, então. Mas eu já peguei. Eu vou ir de motosserra. Tem uma lá em cima ainda. Ah, entendi. Gente, sai do lugar da espírita, pelo amor de Deus. Vai da frente, é o Shelly. Só sai pra morrer pra me atrapalhar, né? Três tiros, três kills, hein? Bora continuar assim. Ô, gado, por que você deixou uns carinha passar assim, então? É, porque isso aí é pra vocês matarem, pô. Não, claro que não. Tá achando que a gente pega resto. Olha lá, olha lá, matei, matei. Boa. Nossa, olha a concentração, pô. Todo mundo calado, só escuta um tiro. Pou, 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 pou. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. Olha a concentração. Pou, 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 piu, piu. Ó o Hunter, Hunter, Hunter. Pou, pou, piu, piu. Caralho, estou pulando em uma gazela, né? O Hunter pula muito alto, véi. A gazela nem pula, véi. Será que não, véi? A gazela pula? DM. Hum, agachadinho, agachadinho. Eu não preciso, eu estou de sniper. Eu miro. Ah! Esse é o Joker que sempre pega a Rochelle e mata ela. Nossa, eu atirei em vocês. É, fica de olho aí. Quem tiver em último, fica de olho aí em quem está atrás, véi. Eu estou na frente, então para que eu vou olhar para frente? É, então fica de olho para quem está atrás, filha da W, que pegou um charge em mim. Mas a Rochelle está aí, pô. Mas a Rochelle está aí, caralho. A Rochelle é uma vadia do caralho. Não confio nela. Você que cuida dela, ela cuida de você. Aí, ó. A Rochelle já está atrás de novo, ó. Ó, Léo, você fica atrás, mano. Fica mais atrás, véi. Eu não. A mina morte salva, véi. Fala no cu dela, essa luta, né? Fiquei imando no centro da Rochelle. Fala, eu vou gastar o Morotoba aqui, que todo mundo alguém sem morre aqui, véi. É nois. Estou guardando munição aqui, véi. Não, não. Eu não posso guardar munição. Estou guardando... Oh, agora vai ter o bichão, hein? O tanque, hein? O tanque. Agora é no de baixo. Ele filma e fala, né? Engraçado isso. Tem. Olha, eu tenho o vômito do Boomer para atacar nele. Jorge! Nossa, o cara é grandão aí, doido. O que é tira nele em campo, véi? O gado cagando e andando ali. Um charge do lado dele e ele lá, concentradão. Beleza, clã, vou descer. Olha um Boomer, Boomer, Boomer. Ai, eu tava recarregando, que merda. Nossa, eu tenho tesão. Deu Boomer aqui. Não deixa não, deixa não. Aqui, ó. Matei, matei. Ah, Rochelle, sua burra! Você merece a vida que tem, sua pedaço de cocô. Cadê o cara, velho? Ela tá morta lá em cima. Ela é burra da porra. Caralho! Conseguimos soltar ele, conseguimos soltar ela. Cadê o outro aqui? Olha um retardado aqui, ó. Nossa, cara, o Snipe dá muito dano nele, véi. Por que que ele tá puto comigo, velho? Comeu. Ha, ha, ha. Consola tantas coisas. Nossa, velho, mas a gente deu muito dano nele, véi. Pô, aquele linguinha que tava lá em cima que pegou a Rochelle não morreu, tá? Ele só soltou ela porque eu atirei na língua dele. Olha lá, ele lá. Isso aqui. Verdade, ó. Ô, Leo. Nossa, olha só onde é que eu tô. Caraca, eu tô mó escondidinha aqui, mó camuflada. Como é que sai daqui? Isso aí. Eu não sei. Cuidado com linguinha, viu? É, eu matei, eu matei. Ó, tem um múmer ali atrás, um múmer. Tá pegando fogo na floresta. Múmer atrás, múmer atrás, múmer atrás. Cuidado. Pera. Entra aqui, entra aqui, entra aqui já, ó. Entra aqui, já fica aqui, já. Mas tu vai chamar mais bicho, não vai? Acabou meu munição, tem munição aí. Não, aí a gente mata os que vem ali na frente, tá ligado? Aí tem muito molotov, pega um e taca, pega um e taca. Tem dois molotovs aí. Só vai, vai na frente aí que eu vou olhando pra trás. Charger, charger, charger. Cara, eu só tenho serra elétrica, acabou minha bala. Ah, aqui tem munição, né? Protege as minhas costas que eu vou proteger na trás. Aí tem munição aqui, ó, tem munição aqui, ó, peguei. Ah, tem uma pipe aqui. Não, tem um cocô de boomer. Eu vou ficar com cocô de boomer, pega aí um molotov aí. Cara, eu tô com molotov. Beleza, fica com molotov aí, taca quando tiver. Não, eu tô com molotov não. Tem uma pipe, tem uma pipe, tem uma pipe. Eu tô com a pipe, eu tô com a pipe, desculpa. Boa boa. Tem uma pipe aí, ô gado, se tiver um. Pera aí que eu pego. Onde é que tá? Aqui, onde tá no meio dos molotov aí. Tem uma aí perdida. Tá, tá, achei. Ele é motosserra bem no gado, cara. Cusão eu. Concordo. Ó, tem mais uma pipe aqui, velho. Vocês não querem, não? Tá, vamos pegar então. Ah, eu peguei essa porra. Não foi então. Pera que eu desço aí, pega. Pô, peguei a pipe no cantinho, velho. Hmmmm. Olha a pipe. Ah, pega aqui, pega aqui, é porque eu peguei o... Peguei, peguei. Tá aqui, ó, tá aqui. Ah, tá aqui no cantinho. Pronto, peguei. Pegou? Bora. Peguei. Certeza que pegou dessa vez? Sim. Bora. Nossa, cara, já levantei e tomou um tiro. Ah, já entrei aqui pra dentro. Entrei aqui dentro, é. Bem na boa aqui. Vou ficar aqui nesse cantinho, mano. Vou ficar com a minha serra. É o cara aí. Não, não, vou gastar a serra mais pra frente, aquela parte que veio o segundo tanque. É uma boa ali. Bora prosseguir rapidão pra lá ou será que não rola? Acho que não rola, velho. Cara, vou... Vou pegar a munição, sabe como? Pegar as armas do chão, gastar elas, depois eu pego minha sniper de novo e vou com ela. Uma boa, né? Sai daí, sai daí, ô gado, sai daí ô gado. Espita aí. Não, não tá me pegando. Matei o linguinho. Tá, vou pegar minha sniper de novo e vamos nessa. É agora, moleque. Agora eu tô sentindo, né? Rocha, ele tá viva. Olha, usa logo sua vida, pô. Não, cara, tem 21, só quando eu tiver 20. Aqui é uma pipe lá na frente só pra liberar o caminho. E já peguei um pouco de novo. Só que lembra que daqui a pouquinho vai foder, né? Maconha! Vai ferrar bastante daqui a pouco, então toma cuidado. Meu Deus, errei todos os tiros nesse Hunter, cara. Eu fui atirando, tipo, nas costas dele, tipo... Maconha não, mas Deus sim. Menos maconha, mais Deus. É. Deus é trilegal. Legal pra foder. É tria-fu. Bora, bora, bora vindo, bora vindo. Vem, vem. Ó, tem uma adrenalina aqui, moleque. Sai, mosquito. Usei adrenalina, moleque. Agora eu tô adrenalina. Vem, 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 vem. Nossa, eu matei um smoke muito lindamente agora. Aqui já vai foder muito, não? Não, não. Ali na frente vai. Eu vou usar um pouquinho a motosserra aqui pra matar esse bicho arado aqui, ó. Esse bicho arado aqui? Agora é muito fácil de matar esse cara assim, velho. Agora é muito fácil de matar esse cara assim, velho. Clã, vai vindo. Vem, vem comigo. Tem um bomba ali em cima. Matei. Não passa muito na minha frente, não. Relaxa, relaxa. Vou ficar no cantinho aqui pra... Tem um charge atrás de você. Tem um charge atrás de você. Tem um charge atrás de você subindo ali, ó. Desceu atrás de tu. Desceu atrás de tu, ô gado. Do seu lado, ô gado. Tô vendo. Calma. Não posso matar ele. Eu tava carregando. Vem todo mundo então, vem todo mundo então, irmão. Caralho, 35 minutos, velho. Atitude a gente tem, sim. Sorte a gente tem também de um jeito ou de outro. Boa, moleque. Bora, bora, bora. É agora, agora. Isso é impossível, hein. Pô, eu traco a pipe? Clã, eu tenho o desfibrilador aqui. É, taca a pipe aqui quando vier o tanque. Tem o mesmo que eu, né? O vômito do boomer. É. Espera o tanque vindo, já sabe. Ah, taquei. Mas vocês tem também, não tem? Foi bom, foi bom. Ah, e aqui minha salva sempre. Sempre mantém salvando o pessoal. Vai, 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 vai. Ruxa pra frente, ruxa pra frente. Quando ele aparecer eu taco o vômito de boomer nele. Beleza. Aí você taca, depois eu taco. Aqui, ele tá aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, ô gado. Corre, corre, corre. Se a gente subir a gente tá salvo. Taquei nele, taquei nele, taquei nele. Também taquei. Vem, vem, vem. Sobe, 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 sobe. Eu tô atirando nele, eu tô atirando nele. Ele consegue subir aqui em cima? Ah, ele vai vir em mim, ele vai vir em mim. Não dá mais pro eu ir aí. Ah, eu vou cair, cair. Mata ele, por favor, me salva. Tô tentando, calma, calma. Me salva. Calma que eu tô atirando nele. Calma. Ô, eu tô em altas posições aqui, mano. A Rochelle tá indo aí. Eu tenho os filhos pro lado, ela vai morrer também. Ah, ele morreu, ele morreu. Me salva aqui, me salva aqui. Tô daqui de cima dando porra. Ai, linguinha, linguinha. Matei, pô. Caralho, a gente tá muito bem aqui. Me salva, Rochelle. Tamo vendo a porra toda. Boa, Rochelle, bora. Tá bom a minha munição. Vem, 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 que eu tô segurando a escada. Tá, eu vou cuidar aqui de cima ainda. Pô, cara, eu não tinha visto essa escada aqui, mano. Que que tem aqui em cima? Cadê? Sobe logo. Sobe, 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 sobe. Falou, 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 já tô no helicóptero já. Vai, 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 vai. Ai, quase me jogaram pro lado. Conseguimos! Eu vou ficar aqui daqui de cima do tiro. Ô, seu puto. Conseguimos, cara. Meu Deus, eu não acredito. Era fim de capítulo, por isso que é tão difícil, cara. Cara, que difícil, mano. Ó, todo mundo liberando conquista. Nossa senhora, véi. Ah, 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 só a Rochelle não liberou conquista. Ah, ah, ah. Puxa otária, né? Os sobreviventes escaparam, tá vendo? Todo mundo... Ai, que bom que a Rochelle vai me salvar, cara. Nossa, que delícia. Sobreviventes. Sou Shelly como ela própria. Hogado como ele. Escapa com conta de boss como o Nick. De menor aqui como coach. Statístico de jogo. Só de compro uma hora. Dificuldade normal. Número de vezes reiniciado, 3. Nossa, eu dei um cuspão muito rápido aqui. Mortos. Eu só morri 3 vezes. O Hogado foi o que mais morreu. Pois é, né? Vezes incapacidade. Eu fui um dos maiores. Anongéides com os usados. Eu fui o que mais usei. Serinho já treinado ali no Hogado. Se não me dá dor ninguém. Sou contra o gado, né, véi? Molotov os usados, 3. Eu. Jardim vômitos os usados, 5. Eu. Mortos de corpo a corpo, eu. Hunter's morto, eu. Que isso? Homem esmortou o gado. Smokey mortou o gado. Jardim mortou o gado. E eu sempre em segundão ali. Jardim morto eu. Espírito é morta. O gado. Infectados com os mortos ou o gado. Olha. Sofreu menos danos. Ahn... A Rochelle. Também tava sempre morto essa desgraçada. Incomodou mais wits. Ninguém. Reanimou um colega de equipe. Eu e o o gado. Protegiu mais colegas. Rochelle. Curou mais colegas. O gado. Precisão geral. Nossa, minha precisão foi horrível. Também eu saia atirando pra cima. Oh, minha precisão foi boa, hein. Ei. Minha precisão foi boa. Eu saia atirando em todo mundo, tá ligado? Ba, 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 ba. 3.600 zumbis foram mortos nessa brincadeira. Bom, pessoal. Mas então é isso. Conseguimos. No próximo vídeo, então, a gente se encontra. Não esquece de deixar o seu like que ajuda demais na divulgação. E mereceu, mas a gente passou. Foi difícil, mas a gente passou. O estilo de vídeo é esse. Eu vou mostrar tudo no vídeo. Estilo do Zoldiers. Pra quem não sabe, o Zoldiers é o nosso segundo canal. Meu do Leo. E o Ogado também participou lá em vários vídeos. Então... Se inscreve lá, beleza? O link tá saindo na descrição aí. O canal Zoldiers. E o link dos três também tá na descrição. Dá pra passar lá. E é isso aí, cara. Eu tô me sentindo até bem agora depois de ter passado essa parte. Nem fala. Pra quem não sabe, o Ogado também tá gravando, inclusive. Então se quiser ver essa cena lá, dá uma passada lá. Por isso que ele tá finalizando lá. É isso aí. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau e... Vamos! Ai, eu quase quebrei o meu braço fazendo isso. Oh...